Pessoal, boa tarde. Mais um vídeo aqui no canal Geoge Itabicanhoba, diretamente da cidade de Bofeto, interior de São Paulo. Pessoal, hoje o vídeo aqui de hoje, mostrando aqui um frango caipia. Eu estava, eram dois frangos que já estavam no ponto de castrar. Eu vou, matei um caipirão e vou deixar o outro para mostrar no vídeo anterior. Como eu falei que no próximo vídeo ia mostrar como se capa o tapão. Vou estar mostrando aí, mas hoje o frango, matei um caipirão que eu ia castrar. Vou deixar só um para mostrar no vídeo aí. E acompanha aí o vídeo aí pessoal. Estou limpando aí o franguinho aí. Acompanha aí o vídeo de hoje. Olha pessoal. Olha. Já matei aqui. Olha. Olha só o caipirão. Olha. Olha pessoal. Olha. Olha pessoal. Música Mas tá quente, tá quente pessoal Música O frango em caipirinha pessoal, tem coisa melhor né Música A gente, a gente cria no quintalzinho, outra merda Música Música Olha pessoal Olha que franguinho pessoal, olha Olha, tá quase pronto pessoal, o franguinho, olha Música Música Pessoal, muito bom pessoal Música Música Pessoal, muito bom pessoal Música Música Jogar um pouco de vinagre aqui pessoal, olha Música 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 Olha pessoal Graças a Deus, já limpi o franguinho Olha Olha pessoal, que maravilha Olha Olha que benção de Deus, olha Olha pessoal Olha a moelinha Olha pessoal, que maravilha Olha Muito gostoso, olha Muito gostoso pessoal, olha Coelchinha Olha pessoal Que maravilha, olha Gosto muito do coelchinha Tá vendo pessoal Pessoal Então o vídeo de hoje foi isso aqui, olha Preparando aqui, limpando aqui um franguinho caipira Graças a Deus Pessoal, então fica assim Até o próximo vídeo, se Deus quiser Um abraço para todos E fica com Deus Tchau, tchau pessoal Música 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 Música